Olá galera, bora pescar? Oi galera, laguão, sarado, bonito, cheio de carpa, de tilápia, de traíra Vamos ver o que a gente consegue tirar aí pessoal Seu massinha, milho Vamos tentar, se não der alguma coisa A gente parte para o país que é natural Ok galera, pessoal, quem não for inscrito aí, se inscreve, comente, compartilhe É muito importante pessoal, você se inscrever no canal, ativar o sininho Para receber as notificações das aventuras da família Vamos J3 Ok pessoal, bora pescar então, acompanha aí Que pode sair peixe, e o sol está quente galera Olha as sombras, a sombra está em cima, está um pouquinho do lado Já é passado da uma e meia da tarde E o sol está forte, e vento também Bora pescar E o sol está crescendo O sol está volto, porque é muito opinions raktivar zoom Rai 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vai dar bem uma receita de lambaria para vocês. Cada um tem um biozão. Vamos lá. 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 Muito obrigada, olha só. pescaria assim né pessoal a gente veio para fazer uma uma outra pescaria e acabou na pescaria de lambari muito vento vento muito forte cheio de canto aqui que não tem vento cada uma pitelo velho ó cada um barizão ó só só peça Olha como vocês me dizem, não é uma pescaria gostosa essa pescaria de lambaria, é uma das mais gostosas que tem. Essa vara aqui está puxando galera. Perdi a puxada, mas está valendo, vamos jogar lá de novo. Vamos lá, começar armado tudo com lambaria e jogar lá de novo. É assim mesmo né pessoal, quando a pescaria não dá para um lado, a gente vai tentar para o outro lado, vamos continuar a pescar. Olha aqui pessoal, que saiu uma trairinha aí, bem filhotinho né galera, vamos soltar ela, soltar ela né pessoal, fazer ela sair aí. Isso aí, três pessoas. Mais uma trairinha galera, bem pequenininha. Vamos tirar ela aqui, vamos soltar ela. De brinde ela vai ganhar isca. De brinde ó galera, vai levar isca embora. Isso aí, vamos lá, vamos pegar mais. É pessoal, é o fim de mais uma pescaria nessa lagoa bonita, grande aí, grande mesmo. A gente saiu de casa para pescar uma coisa, muito vento, não deu para pescar, tivemos que partir aí para o lambari, para a traíra. Mostrar alguma coisa para vocês. E é isso aí galera, espero que tenham curtido o vídeo aí, e a gente vai voltar a pescar de novo aí, nessa lagoa aí, vamos trazer massa, porque tem bastante lápis e carpa aí, mas um dia que não tiver vento galera, um dia que não tiver vento aí a gente vai voltar aí de novo. Para fazer mais uma pescaria bem bacana para vocês, ok? Fique com Deus, até a próxima aventura aí galera. De qualquer lugar aí. Tchau, tchau.